Aqui da janela do meu quarto vemos o pátio da vizinha, onde tem o canil com muitos cachorrinhos que gostam de brincar pela cerca. Na minha janela eu vejo lindas árvores. Onde que tu tá, Leandro? Eu tô aqui na janela do quarto. E o que que tu ouve aí? O barulho do vento. E o que mais? Dos passarinhos. Dos passarinhos no pezinho de Romã. Ao olhar a janela, olhar para a rua, eu sinto muita falta de sair, de ir no shopping, comprar um lanche. Sinto falta de ir à escola, de socializar com meus amigos. Os estudantes da escola municipal, professor Sérgio Lopes, nos mostraram um pouco de suas rotinas em casa. O que você gosta de fazer no frio? O que você gosta de fazer no frio? O que você gosta de fazer no frio? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não houve apenas diversão na rotina dos alunos e alunas. Também existiu saudade em seus dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu saio menos, é bem pouquinho, eu saio. Eu saio de máscara, às vezes eu ando de bicicleta aqui na frente, eu brinco com meus cachorros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E certo dia eu passei um filme pra eles e aquele filme encantou e mexeu muito com cada um deles. E eu vi no cinema uma possibilidade de trabalho com cada aluno da sala, era uma sala pequena, cada um fez um curta-metragem. Então, a cada semana, a gente se envolvia, a gente se envolvia, a gente se envolvia, a gente editava o vídeo desse colégio. O projeto se cuidarão com o processo. nas quinze anais presenciais. As crianças criaram sonoplastias. Exercitaram a criação com oficinas de stop motion. Uma princesa está amarrada na árvore em uma floresta. Sentia medo dos animais dali. Um ratinho rói sua corda e sobe em seu ombro. E junto aos outros animais seguem em direção ao castelo. Aprenderam sobre edição. Na fim de 2019, realizou uma amostra de suas criações na Casa Círculo. Em 2020, o projeto precisou ser adaptado. As oficinas foram reinventadas, pois só eram possíveis atividades remotas. Oi, prof! Aqui em casa apareceu o bicho da esperança. De madrugada, a mamãe se acordou porque tinha um barulho estranho na sala, fazendo cri, cri, cri. E era o bichinho da esperança. Ele é verde. Por isso que ele é o bichinho da esperança, porque ele é verde. E verde significa esperança. Tchau, prof! Com a esperança de manter o projeto vivo, continuamos o contato com os estudantes, que de suas casas puderam brincar um pouco com elementos da sétima arte. Brincaram com as formas no cinema. Fizeram um exercício sobre planos no cinema. Compartilharam fotos em diferentes planos, usadas na sétima arte. Como modelos, escolheram mulheres que admiram. Alguns usaram o desenho como forma de expressão. Hoje eu vim falar a mulher mais importante da minha vida. O nome dela é Lissane, irmã da minha mãe. E eu sempre me acostumei a tomar ela de dinda, pois ela sempre está pendente aqui comigo. Se ela não vem todinha, ela vem com o meu primo, Gabiel, que é o filho dela. Ou com a minha prima, Pamela, que é a filha também dela. E a gente brinca bastante. Eu gosto quando ela vem. Que daí ela me dá bastante atentão. Eu gosto dela. E essa é a menina, a mulher mais importante da minha vida. Alguns estudantes impossibilitados de criar e enviar vídeos em função das limitações de disponibilidade tecnológicas Foram desafiados a expressarem-se através de diferentes linguagens e suportes. Expressaram-se por meio de áudios. A pessoa que eu mais admiro é minha avó, minha avó Cida. Ela é muito legal comigo. É, então ela é a que eu mais admiro da minha vida. Ela é tão legal. Adoro ela. Tchau. Oi, eu sou o Nathanael. A pessoa que eu admiro é a minha mãe. Ela se chama Simone. A minha mãe é incrível e especial. Porque ela cuida de tudo e de todos da casa. E me ajuda em coisas importantes. Quando crescer, eu quero ser igual a ela. Integrando o projeto Cinegrafando, com uma proposta das professoras da escola, os estudantes foram convidados a eleger um objeto de sua caixa de memórias que lembrassem a mulher a qual admiram. A mulher especial se chama Simone. O objeto que escolhi foi um batom. Porque a minha mãe gosta de usar. Eu acho ela mais bonita. Eu escolhi esse corpo da minha mãe. Ela gosta de escutar música e ler vídeo. E ela é uma pessoa muito importante para mim. Em 2021, aos poucos, a escola municipal Professor Sérgio Lopes retorna às atividades presenciais. Meu nome é Luiz Otávio. Eu tenho 15 anos. E durante a pandemia, brincar em casa foi meio complicado. Principalmente no meio. Porque eu não tinha a ajuda do professor para dar o auxílio. E ainda mais alguns alunos que tinham dificuldade. Já na escola, ficar em casa fazendo atividade sozinho ou quase não foi fácil. Foto do professor. Foto dos colegas. Interagir com os colegas foi bem difícil. Meu nome é Rayane. Eu tenho 14 anos. Quando a gente estava em casa, a gente falou que tinha uma coisa mais perguntava mais. Não era a mesma coisa que a gente tinha os professores todos os dias para nos ajudar. Mas também não. Eu gostaria da gente. Se abraçava e não ficava correndo com o que fez. Mas agora tem que ficar distante. Foto do professor de coroa. O que é isso? O que é isso? Música 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 Música